Olá, galerinha dos sextos anos, tudo bem? Espero que sim, meus amores. Vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje, nós vamos falar sobre a sequência descritiva, tá? E a expositiva. Ela está no livro 6, capítulo 16, página 321 e o módulo é 99. Então, vamos lá, ó. Sequências descritivas e expositivas. Observe a ilustração ao lado. Então, o que nós temos aqui? Deixa eu pegar minha canetinha, né? Então, nós temos um menino e uma menina, tá? Se eu perguntar para vocês, gente, como é esse menino? Provavelmente, vocês vão me dizer assim, professora, ele usa óculos, ele está com uma blusa azul, uma mochila verde, uma camiseta amarela, um sapato azul, enfim, vocês vão dando as descrições aí. E se eu perguntar para vocês, como é a menina? Vocês vão me falar, ela é loira, ela está com a mochila rosa, vestido azul com bolinhas brancas, sapato laranja, meias brancas, enfim, vocês vão contando para mim o que vocês estão vendo. Aí, olha só, como você a descreveria? A imagem que eu acabei de mostrar para vocês e já fiz algumas dessas perguntas. Provavelmente, falaria que há nela um menino e uma menina, que ele usa óculos e ela um vestido azul de bolinhas brancas, que ele tem cabelo castanho e ela loiro, né? Em outras palavras, você apresentaria os aspectos da aparência das duas crianças ilustradas. E se lhe pedissem para descrever sua própria personalidade? Olha aí que difícil, né? Como você o faria? Diria, por exemplo, que é uma pessoa agitada? Ou ao contrário, tranquila? Falaria que é bagunceira ou organizada? Desinibida ou tímida? Quais são os traços do seu jeito de ser? Então, pense aí, pessoal, como é o seu jeito de ser? Como é a sua personalidade? Pensem aí um pouquinho. Fazer uma descrição é apresentar os aspectos que constituem algo, objeto aí da descrição. Seja, gente, pode ser então a personalidade de uma pessoa ou sua aparência física. Seja um lugar ou uma pintura. Não importa. Se há um relato, olha aqui que importante, ó. Se há um relato de características, né? Aquilo que você está caracterizando, está dizendo, né? Que você está vendo, você está tentando demonstrar aí. Há uma descrição. Então, gente, o que, né, é... A descrição, eu poderia falar assim pra vocês. É uma fotografia, tá? Através do que você está falando pra pessoa. A pessoa começa a imaginar. Vamos pensar em uma pessoa que não viu aí a imagem das duas crianças. E você precisa descrever essa imagem, tá? E você descrevendo essa imagem, a pessoa que está aí do seu lado, o que ela faz? Ela começa a imaginar, né, uma fotografia aí na cabeça dela, tudo o que você está falando, tá? Tá vendo? Ai, o vestido azul de bolinha branca, uma menina loira, né, com a mochila rosa. Então, a pessoa começa a imaginar. A texto que se vale predominantemente de descrição. Vamos ver quais são esses textos, ó. Listas de ingredientes de uma receita, né? Ele é totalmente descritivo. Um cardápio, né? Você vai lá no restaurante e está lá... Arroz temperado. Aí tem lá, o que vai nesse arroz temperado? Cenoura, vagem, bacon, tá tudo ali. E o anúncio de venda, ok? O texto descritivo, gente, é um tipo de texto que envolve a descrição de algo. Seja de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento. E a sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor, né, a pessoa aí que está lendo, as impressões e as qualidades de algo. Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato como uma fotografia relatada por meio das palavras. O que eu falei para vocês, né? A pessoa começa a imaginar aquilo que você está falando é como se fosse uma fotografia, mas revelada por meio das palavras, né? Ou seja, daquilo que você está contando ali, relatando, tá? Para tantos, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo de texto. Desde as características físicas, né? Ou seja, como é essa pessoa, se ela é baixa, se ela é gorda, como é esse lugar que você está vendo, como é essa paisagem, se há montanha, se não há, tá? Ou psicológica do que se pretende analisar. A saber, ó, então a cor, a textura, a altura, o comprimento, o peso, a dimensão, a função, né? O clima, o tempo, a vegetação, a localização desse lugar, a sensação, entre outros, tá bom? A descrição pode ser mais objetiva, focalizando aspectos físico ou mais subjetiva, focalizando aspectos emocionais e psicológicas, tá? Então, aí, nas melhores descrições, há um equilíbrio entre esses dois tipos de descrição, sendo o objeto ou ser descrito apresentado nas diversas vertentes, tá? Vertentes aí, perdão. Então, vejam só, pessoal, o aspecto físico, né? Como é essa pessoa, baixa, magra, gorda, né? E o aspecto psicológico, é uma pessoa de um bom coração, amável, né? Tem uma boa educação, enfim. Então, olha só, na descrição de pessoas, há a descrição de aspectos físicos, ou seja, aquilo que pode ser observado, né? Aquilo que a gente pode ver. E a descrição de aspectos psicológicos e comportamentais, como o caráter, a personalidade, o humor, aprendidos pelo convívio com a pessoa e pela observação de suas atitudes. Então, a física, é só você olhar, você já fala como é essa pessoa. Agora, os aspectos psicológicos aí, você precisa conviver. Na descrição de lugares, ocorre tanto a descrição de aspectos físicos, como a descrição do ambiente social, econômico e político. Na descrição de objetos, embora predomine aí a descrição de aspectos físicos, pode ocorrer uma descrição sensorial, que estimule os sentidos do leitor, tá? Então, vamos para a estrutura descritiva. A descrição aí, ela apresenta três passos para a sua construção. Primeiro dele, a introdução, a apresentação do que se pretende descrever, tá? Depois, o desenvolvimento, caracterização subjetiva ou objetiva da descrição, tá bom? E, por fim, aí a conclusão, que é a finalização da apresentação e caracterização de algo, tá? Então, conforme a intenção do texto, as descrições são classificadas em descrição subjetiva. Apresenta as descrições de algo, todavia evidencia as impressões pessoal do emissor, do locutor do texto. Exemplos são nos textos literários repletos de impressões dos autores, tá bom? Então, ele coloca ali o que ele está sentindo, o que é dele mesmo, né? O autor pode colocar aí as suas impressões. Agora, turminha, a descrição objetiva, o que que eles são? Nesse caso, o texto procura descrever de forma exata e realista, tá? Bem objetivo mesmo. As características aí concretas e físicas de algo. Sem atribuir juízos de valor. Por quê? Nas impressões subjetivas, o emissor faz isso, tá? Aqui não. Exemplos de descrição aí, de descrições objetivas. São os retratos falados. Aqueles que as pessoas vão lá na delegacia, né? E faz aí o retrato falado da pessoa que roubou sua casa, enfim. Os manuais de instruções, os verbetes de dicionários e enciclopédia, tá? Então, vamos lá, ó. Um exemplo aí de descrição subjetiva, aquela que o autor pode colocar as suas emoções, né? Ficaram sentada à mesa a ler o diário de notícias. No seu roupão de manhã, de fazenda preta, bordado a su tache, com largos botões de madripérola. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com o tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado, a mesa acariciava a orelha. E no movimento leve, lento e suave dos seus dedos. Dois anéis de rubis miudinho davam cintilações escarlets. O primo Basílio, essa de Queiroz. Então, olha só, na descrição objetiva. Então, vocês viram aqui na subjetiva que ele colocou, como ela era, como usava esse roupão, enfim. Agora, olha a objetiva, aquela que é clara, bem rapidinha, né? A vítima Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília. Era magra, alta, 1,75m, cabelos pretos e curtos. Nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Tipos de descrição. Embora seja possível distinguir tipos de descrição, é essencial que os três tipos estejam presentes numa descrição. De forma a torná-la completa, rica e interessante. Então, vamos lá, na descrição objetiva. Precisa ser aí, exata e precisa do objeto ou ser. Maior aproximação possível da realidade. Isenta de opiniões e duplos sentidos, tá? Então, não tem aí, o autor não coloca suas aí opiniões. Descrição de aspectos físicos. Utilização de uma linguagem clara, direta e realista. Utilização de uma linguagem denotativa, aquilo que é verdadeiro o uso do dicionário, tá? E descrição que torna o texto aí mais verídico. Agora, olha só a subjetiva. Confere um cunho pessoal ao objeto ou ser descrito. Transmissão de um estado de espírito e de sentimento. Descrição de aspectos emocionais, tá? Utilização de uma linguagem simbólica e metafórica. E a utilização de linguagem conotativa, tá? Aquela, né, que tem o sentido figurado aí. E a descrição que torna o texto mais interessante. Como nós vimos aqui, né, no Primo Basílio aí de Issa de Queiroz. Ok? Então, olha só. E a descrição sensorial, ela provoca sensações no leitor, explorando aí diversos sentidos. As sensações visuais, olha, saia vermelha, mãos enormes, tecido florido, toalha redonda. As sensações auditivas, crianças barulhentas, casa silenciosa, ruído ensurdecedor, sibilhante som das sílabas e as sensações gustativas. Resposta amarga, bolo delicioso, prazer agridoce, mar salgado, tá? E as sensações olfativas, cheiro mazeabundo, aroma agradável, odor fético e peixe lento, roupa perfumada. E as sensações táteis aí, né? Chão duro e áspero, seda macia, pele fria, tecido rugoso, tá? Agora, pessoal, nós falamos bastante sobre o texto descritivo. Aí, o texto de vocês trouxeram aí, o texto... Como chama? O texto expositivo, perdão. Então, olha só, ó. Agora, veja mais esta ilustração ao lado. Certamente, você identificou que se trata de um carro. Mas imagine que se a ciência avançasse ao ponto de conseguir inventar uma máquina do tempo. E se você pudesse viver por uma semana no século XVIII? Conheceria várias pessoas dessa época e comentaria que costumam usar o carro como meio de transporte. Todos se interessariam por saber o que é isso. Como você ia explicar? Como você explicaria isso para as pessoas do século XVIII? Olha aí pra gente refletir e pensar. Talvez você dissesse que se tratava de um veículo que se locomove sobre quatro rodas, chamadas de pneus, servindo justamente para transportar pessoas de um lugar a outro. Assim como uma carruagem do século XVIII. Diria que ele contém um motor que funciona à base de combustível, etc. Enfim, você funcionaria nesse momento como uma espécie de dicionário. Então, uma explicação, também chamada de exposição, apresentam-se informações sobre algo com o intuito de que o leitor compreenda a definição do objeto exposto, suas finalidades, como feito ou ainda porque foi feito. Então, você tinha que explicar aí. É como se você fosse o dicionário. A pessoa precisa imaginar aí como que é um carro que eles nunca viram. E você tinha que contar aí tudo como é esse carro, tudo que contém nesse carro. O mencionado dicionário, assim como o livro didático, uma aula expositiva ou uma palestra, é um texto predominantemente explicativo ou expositivo. Então, aí, aonde explica aí, né, alguma coisa, né? Então, é um livro didático e aí é um texto totalmente explicativo e expositivo. Então, vamos lá, ó, resumindo. O texto descritivo, né, descrever é a apresentação das características de seres animados e inanimados, de objetos, objetos, paisagens, enfim. E como explicar a imagem de uma fotografia? É como se você fosse explicar aí a imagem de uma fotografia dizendo a localização de seres ou objetos que estejam em determinado ambiente. Também se pode acrescentar detalhes e sensações, tá? Então, aí, na descrição de pessoas, o que você pode observar aí? Os aspectos físicos, que são características do cabelo, olho, nariz, dos lábios, a estatura, peso, idade, enfim. E os aspectos psicológicos são os gestos, o comportamento, o caráter, as preferências, tá? Enfim. E na descrição de objetos, várias características podem ser mencionadas. O formato, a cor, o material, o tamanho, o peso, a largura, a altura. E o 2, o local onde se encontra e em qual posição estão, tá bom? E na descrição de lugar aí, que é o ambiente e a paisagem, né? O ambiente, se o local é fechado, observamos a cor das paredes, do teto, piso, o formato e as cor das portas. Janela, tapete, enfim, tudo que tem nesse cômodo aí, tá? E no 2, a paisagem, né? Que é o local aberto, observamos a localização, o plano de fundo e os elementos aí que o formam. Pessoal, deixo aqui pra vocês uma tarefa, tá? Falando sobre o texto aí descritivo e o explicativo, ok? Tá? Vocês farão aí o exercício da página 318. Vocês farão os exercícios do 1 ao 4, tá? E aí, na página 329, vocês farão os exercícios 5, 6 e 7, tá bom? Turminha, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me chamarem no grupo aí da sala de vocês, como muitos já têm feito, tá? Que eu estou à disposição, ok? Boa semana, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos, turminha!